Eu vou dar o prêmio aqui, essa menção desonrosa, para os jogadores suspeitos de participarem de esquema de apostas nesses sites que todos nós conhecemos. Bom, são 15 atletas até agora que vão responder, né, agora criminalmente, pelo suposto envolvimento nesse esquema de apostas de jogos, né, em partidas que foram válidas tanto pela Série A como pela Série B do Brasileirão. Mas o fato, né, não sei se todos estão familiarizados, mas você pode apostar, por exemplo, não só no resultado do jogo, mas como se no jogo vai ter pênalti, quantos cartões amarelos o juiz vai distribuir, você pode apostar em basicamente tudo relacionado a uma partida de futebol e foi exatamente o que foi descoberto agora, que alguns jogadores receberam dinheiro para propositalmente cometer um pênalti numa partida ou fazer uma falta para levar um cartão amarelo e claro que quem estava subornando esses jogadores estava apostando que isso aconteceria.